Boa noite a todos, Pai de Cristo. Bom, antes de dizer o que eu tenho aqui, eu queria só lembrar o seguinte. Alguém me perguntou, passou porque a reunião no dia de semana foi marcada tão cedo. Falei, porque estamos vivendo dias imprevisíveis. A princípio a gente tinha programado para fazer duas reuniões. Agora com essa questão das famílias podendo assentar juntos, nós conseguimos ampliar um pouco a quantidade de cadeiras. Então, até que a gente soubesse haveria ou não a segunda reunião, a gente precisava manter esse horário. E de qualquer forma, mesmo não havendo agora a segunda reunião, a gente quer poder ter tempo no final, para que as pessoas possam conversar com o Farley e a Dani. E eu preciso, não é bonito fazer isso num dia como hoje, mas eu preciso lembrar você das recomendações do Ministério da Saúde Federal, da Secretaria de Saúde Estadual e etc., de que a gente tem que evitar abraços. Bom, deixa eu brevemente, a nossa intenção mesmo, ficando só com a reunião, ela mais cedo, é que a gente possa ter esse tempo depois. Então, nós queremos agilizar. A partir de amanhã, nós vamos disponibilizar no site uma nota sobre todo o processo de transição do Farley até esse dia. E, de qualquer forma, além de disponibilizar no site, esse é o comunicado oficial, que vai rodar nas células. Essa maior parte do tempo, nós tratamos os detalhes dessas questões muito mais com os líderes do que com toda a igreja. E nós queremos que isso fique à disposição de todos. Hoje, nós temos esse culto de despedida. Farley e a Dani serviram essa casa por quase 13 anos, sendo quase nove deles no Ministério Pastoral. E eu faço questão de falar nesse momento. Não presido mais o presbitério local. Estou aqui muito mais com aquela voz apostólica, a cobertura da casa, por vários motivos. Entre eles, o fato de que tive o privilégio de ordená-los ao Ministério, de discipulá-los a maior parte desses anos. Então, faço questão de ler e depois vou devolver a palavra ao pastor Marciano, como o pastor da igreja local, para que ele fale um pouquinho. Nós vamos permitir o mesmo ao casal e depois nós queremos orar com eles. Então, gostaria de ler essa resenha de todo o processo sobre a saída do Farley e da Dani, Danieli, com dois L's e, no fim, Labati. Em dezembro de 2019, em uma reunião com toda a liderança da Comunidade de Alcance de Curitiba, anunciamos o início de um processo de transição envolvendo os pastores Farley e Danieli Labati. Antes de tornar-se público, o assunto foi primeiramente discutido com os pastores Luciano e Kelly Subirá, esse é o presbitério falando, então é por isso que vou me referir a mim como terceira pessoa, está ok? Antes de tornar-se público, o assunto foi primeiramente discutido com os pastores Luciano e Kelly Subirá, depois com todo o presbitério, além de ter sido submetido à oração por mais de um ano, nesse último estágio já. A decisão pela mudança surgiu de uma convicção pessoal do casal que discerniu um chamado divino para plantar outra igreja, com um modelo distinto, porém debaixo dos mesmos princípios. Apesar de não termos recebido nenhuma palavra ou direção de Deus específica sobre o projeto, entendemos desde o princípio que deveríamos liberá-los. Não houve, portanto, nenhum tipo de desavença entre nós. Quem envia determina destino, mensagem, grupo a ser alcançado, forma de trabalho. Na carta nós deixamos referências bíblicas para os curiosos. É importante ressaltar que não estamos determinando tais coisas por não termos recebido uma instrução para fazê-lo ou de como fazê-lo. Sendo assim, diferente do envio, o que está acontecendo é uma liberação, para que o Fale e a Dani cumpram aquilo que está no coração deles. Iniciamos a transição, como foi dito no final de 2019, sem o anúncio da abertura de outra igreja na cidade. Essa decisão foi comunicada meses depois. O tempo de deliberação foi necessário para concluir que o que pulsava no coração do Fale diferia da direção do alcance sobre como proceder a multiplicação em futuras igrejas em Curitiba. Nossa sugestão inicial foi pela abertura de um alcance, São José dos Pinhais, outra cidade da região metropolitana, porém a proposta não foi aceita por existir uma convicção diferente da parte deles. Embora não tivessem o desejo de desligar-se do pastoreamento do Luciano Subirá, a decisão pela desvinculação foi tomada em função da definição do estabelecimento de uma igreja na cidade, autônoma, não vinculada ao alcance Curitiba, com um modelo diferente do nosso. Enquanto ainda se conversava sobre essa questão, sentimos a necessidade de iniciar a transição, mesmo antes de definir pormenores e comunicar posteriormente como e onde eles se estabeleceriam. Então marcamos esse culto de despedido. A princípio a ideia era fazer isso em novembro, mas entendendo a conclusão desse processo, a gente entendeu que não precisaríamos esperar esse tempo todo como havíamos planejado só internamente. Pergunta que alguns estão fazendo, como ficam as coisas a partir desse culto de desligamento? Apesar de não termos o intuito de romper relacionamento, isso é muito importante destacar aqui, é necessária uma distinção de estruturas, que passou a valer da data de despedido oficial, hoje. Que passou a valer da data de despedido oficial, perdão. Ou seja, trata-se de um desligamento estrutural e não relacional de instituições, mas não de pessoas. Fale e Daniel deixam de ser pastores e membros do alcance Curitiba e também de ter qualquer tipo de vínculo ministerial, seja cobertura ou discipulado, com Luciano e Kelly subirá o ministério por eles dirigido. O culto de despedida foi intitulado dessa forma por tratar-se de um marco de desvinculação da igreja local. Quando falamos despedida, é lógico, permanecem na cidade, estarão perto. Embora não precisem ir embora, botamos o ir embora aqui entre aspas, da vida dos membros da nossa comunidade enquanto amigos, encerra-se a participação deles como integrantes do alcance Curitiba. Eles não exercem mais autoridade sobre governo, liderança e direcionamento nessa instituição ou na vida dos seus membros. Definiu-se também que Fale e Daniel serão acompanhados por um grupo de até 30 pessoas, para que o processo acontecesse em segurança para todos. Demos aos que caminharam mais próximo deles a liberdade de acompanhá-los nessa jornada, se tivessem convicção da parte de Deus. Quero destacar isso. Nós oferecemos e demos a liberdade a essas pessoas dessa escolha. Entretanto, por princípios bíblicos, a carta está cheia de texto para quem quer a base bíblica, eu não vou ler isso agora. Por princípios bíblicos e éticos, ninguém desse grupo está autorizado a convidar pessoas do alcance para migrarem ao novo projeto. Da mesma forma, não deve haver nenhum movimento de influência ministerial da parte dos que se desligam sobre os membros da comunidade de alcance. Essas disposições partiram de uma decisão conjunta, nossa e deles, ancoradas em um zelo pela Igreja de Cristo. De comum acordo entre o casal e o presbitério do alcance, Curitiba, definiu-se que a abertura da nova igreja, sob a qual não teremos qualquer ingerência, ocorrerá em duas fases. A primeira, reuniões fechadas ao público, restritas a um grupo que está acompanhando o casal. A segunda, aberta a todos a partir do momento, e que eles entenderem que será a hora de fazer a inauguração oficial. E aqui eu quero fazer um ponto e abrir um parênteses. Durante toda a conversa que nós mantivemos com a liderança da igreja, até a última reunião de líderes que tivemos, o nosso acordo combinado é que esse prazo se estenderia até o final de 2021. As razões desse tipo de deliberação entre nós é porque nós queremos manter um bom testemunho, para os de dentro e para os de fora. Uma visão de que não há uma rotura, uma divisão acontecendo na igreja. No entanto, na última reunião, eu fiz questão de comunicar e dizer que nesse processo, nessa parte final do processo, tanto eu como o pastor Francisco, aliás, Francisco e Didi, vieram antes para ter uma conversa com eles, mas não ficaram na reunião, porque eles têm que dar exemplo. Estão no grupo de risco. E não puderam ficar. Mas tanto eu como o pastor Francisco, começamos a sentir da parte de Deus, do Espírito Santo, um incômodo muito grande a respeito do prazo. Então, embora a gente tivesse esse acordo, de que por um ano e três meses, até o final de 2021, o Fallen não abrisse a segunda etapa, o aspecto público da igreja. E a ideia, como falamos, é proteger o rebanho, proteger o início da igreja deles, de qualquer falação contra. Eu comecei a sentir da parte de Deus um incômodo. Eu anunciei isso na última reunião. Eu falei, gente, o que vale é a decisão final. Então, nós chegamos a um consenso, como presbitério. Da nossa parte, o Fallen garantiu, falou, pastor, isso para mim não é um incômodo, não é um problema, é para o meu bem. Eu falei, então, se você quiser usar o prazo, fica à vontade. Mas nós diminuímos esse prazo para seis meses. Ou seja, contando a partir de amanhã, não de hoje, isso vai terminar em 2 de abril. Então, essas duas etapas são reuniões fechadas ao público, restritas ao grupo que está acompanhando o casal durante seis meses, a partir do dia 2 de outubro de 2020. Inauguração dos cultos públicos após 2 de abril. Essa decisão não é nossa, é deles. Eu vou deixar para falar sobre o último aspecto aqui no final, daqui a pouco, mas, apesar de pular um ponto importante que eu vou deixar para depois, eu quero lembrar, destacar mais uma vez, eles serviram ao alcance por praticamente 13 anos, mencionei, foram quase nove desses no pastorado, sendo frutíferos e com bons testemunhos. Somos gratos pela colaboração deles e oramos para que sigam sendo frutíferos por onde quer que o Senhor os conduza. Amém? Marciano. Gente, é tão estranho lá uma caeta e não poder pregar. Vai dar uma pregadinha então, hein? Daqui a pouco eu volto. Faz um sub-12, hein? Daqui a pouco eu volto. Sub-12 ao vivo, assim, né? Você chegou até mais cedo para o culto hoje? Chegou até mais cedo para o culto hoje aqui? Então, nós temos mais tempo. Queridos, eu quero dar uma rápida palavra aqui também, mas a palavra minha principal aqui essa noite, como pastor da igreja, é de gratidão. Gratidão a Deus pela vida do Farley e da Dani e de todas as pessoas que estão acompanhando. Como lemos ali na carta, essas pessoas todas elas nos procuraram, conversaram conosco e nós demos a liberdade para elas. Mas eu quero deixar uma palavra aqui, porque eu acredito que isso é muito importante para o momento que nós estamos passando e eu acredito que isso vai ser muito importante para a vida da comunidade Alcance e para a vida das pessoas também que estão acompanhando o Farley e a Dani. Uma das coisas que eu acredito que talvez possa ser mais doloroso para a vida de um ser humano, de uma pessoa, é a ingratidão. Eu não sei você, mas para mim uma das coisas que mais me ferem é a ingratidão. Você, por exemplo, pede um favor para alguém, para essa pessoa, e aí você pede algo para alguém, ela faz, e você daí não diz obrigado, não agradece. E eu acredito que isso é algo muito ruim, como para o ser humano, é muito ruim para nós como pessoa. Por isso que eu não vou falar de ingratidão, eu quero falar de gratidão. Porque eu só tenho palavra de gratidão a dar a todo esse grupo. Foi um grupo que nos serviu durante muitos anos nessa casa. Muitos deles estão alguns, 14 anos, 13 anos, 11 anos, 9 anos. Então, não foram pessoas que chegaram ontem nesse lugar. Foram pessoas que construíram também, fazem parte da nossa história. Estavam lá no Água Verde. Eu lembro do Gustavo nos ajudando a lavar o chão lá do primeiro prédio nosso, lá no Água Verde. Isso até antes do próprio Farley chegar e Dani na igreja. Então, assim, são pessoas que têm história conosco. E eu quero essa noite aqui dizer uma palavra de gratidão a todos vocês. Todos vocês têm uma história aqui na Comunidade de Alcâncio. Todos vocês cooperaram aqui na Comunidade de Alcâncio. Muitos são líderes de célula. Muitos pastoreavam pessoas. E eu não posso deixar esse momento passar em branco sem falar de gratidão. Alguém disse esses dias algo e eu achei muito forte a pessoa disse assim a gratidão é a memória do coração. Eu achei muito forte essa palavra porque realmente isso a gratidão é a memória do coração. E eu tenho aqui se eu tivesse tempo muita coisa para falar para todos eles para o grupo todo que está acompanhando o Farley e a Dani. Todos eles. Eu teria aqui algo para falar em especial porque quando vocês chegaram a esta casa eu já estava aqui eu e minha esposa a pastora Adriana nós já estávamos aqui eu falo em meu nome eu falo em nome dela também quando vocês chegaram a esta casa nós já estávamos vocês estão partindo e nós vamos continuar nesta casa. Então conhecemos vocês temos histórias com vocês e poderia falar sobre cada um de vocês cada um que está acompanhando o Farley e a Dani poderia dizer algo mas eu escolhi algumas pessoas que possa representar esse grupo que possa aí representar todo o grupo então por favor se eu não citar o seu nome você que faz parte desse grupo me perdoe a minha intenção não era esquecer você não é porque como são muitas pessoas ia tomar muito tempo mas eu quero destacar algumas delas aqui que eu acredito que são bem importantes por exemplo o Marcelo e a Lucia eu olho aqui o Marcelo e a Lucia que estão aqui no meu lado direito o Marcelo eu conheço ele há quase 20 anos conheci o Marcelo antes do pastor Luciano o Marcelo eu fui eu era cliente de um auto center onde ele trabalhava e o Marcelo estava desviado e eu como cliente dele comecei a evangelizar ele né trabalhar ali com ele falar do amor de Deus e foram anos ali investindo na vida dele até que quando nós iniciamos a comunidade de alcance ele veio para a nossa célula e e depois né também o Marcelo se tornou nosso funcionário porque nós abrimos uma empresa um auto center também e eu trouxe ele para trabalhar para mim trabalhou muitos anos para nós foi um funcionário muito exemplar todo o tempo que trabalhou ali então nós temos uma amizade de muitos anos e eu eu queria destacar isso sabe Marcelo a Lucia os filhos né nasceram aqui no alcance aliás a maioria dos filhos dos irmãos que estão acompanhando o Farley e a Dani a maioria dos filhos nasceram aqui nesta casa então eu queria começar por vocês Marcelo e Lucie mostrando a importância que vocês tem para nós e nós queremos abençoar vocês para esse tempo novo né para aquilo que Deus tem para a vida de vocês eu quero falar do Diego também né e a parte que estão aqui o Diego serviu a gente muito tempo no Ministério de Louvor da Casa ele trabalhou na nossa comunicação durante muito tempo foi um colaborador na comunicação da igreja e 13 anos Diego mais ou menos você está aqui conosco 12 anos conosco né então assim alguém que contribuiu muito conosco aqui e como colaborador a nossa comunicação ele cooperou muito né na área do louvor também eu não poderia deixar isso em branco eu não poderia deixar de falar sobre isso da importância que vocês tiveram para nós e como eu falei também os filhos nasceram aqui nessa casa eu tenho Gustavo e a Débora aqui que também são 14 anos nessa casa né o Gustavo e a Débora a gente brincava aqui que eles tinham mais horas de evento do que quase o Luciano de voo olha era estava difícil essa briga hein pastor Luciano o Gustavo e a Débora tinham quase mais hora aqui de evento né na igreja porque todos os eventos sempre envolvidos trabalhando né o Gustavo e a Débora muitos eventos aqui que nós tivemos eles foram um dos últimos a sair aqui né todo mundo embora eles ficavam com a equipe dele é claro que o Gustavo sempre ficava até o final porque a sala VIP era boa e ele ficava para comer tudo que sobrava lá no final né ninguém é de ferro também né e então eu não posso deixar passar isso também né a importância que vocês foram para nós aqui a gratidão que nós temos no coração pela vida de vocês como eu falei eu poderia citar aqui cada um do casal das pessoas que estão acompanhando o Farley e a Dânia escolhi alguns aqui estou me referindo a alguns é pela questão do tempo mas algo que eu aprendi é com o meu pastor o Luciano ele desde quando eu conheci ele disse assim irmão eu tenho um sonho o meu sonho é que Curitiba Paraná o Brasil o meu sonho é o dia que nós teremos mais igrejas nessa cidade do que bares e quando eu ouvi talvez umas primeiras vezes o Luciano falar sobre isso é e é uma frase que ele repete muito que nós queremos que Curitiba vai chegar o tempo onde nós temos muito mais igrejas do que bares amém e é por isso que estamos aqui hoje é por isso que estamos neste momento porque acreditamos nisso e o nosso desejo é que o reino de Deus cresça que o reino possa ser expandido nessa cidade e para eu concluir aqui Farley e Dani vocês foram muito importantes para nós também eu lembro que quando em 2012 o Luciano me chamou eu e a Adri e falou assim olha Deus falou comigo eu lembro que o Luciano ele costuma fazer muita pegadinha com a gente e aquele dia eu falei para de brincar ele e aquele chamaram a gente para um discipulado e falaram assim Deus falou comigo o que ele falou com você Deus falou comigo que você vai ser meu sucessor eu falei para de brincar Luciano vamos falar sério não Deus falou comigo eu falei você estava onde eu estava em tal lugar assim na minha casa ele conta sempre a história hoje não mas antes eu perguntava sempre para ver se alguma vez ele dava uma escorregada mudou não mas sempre foi igual até o barulho lá da Kelly cortando os legumes na cozinha e quando nós aceitamos esse desafio ali em 2012 de começar a orar para sermos ali os sucessores do pastor Luciano e da Kelly foram alguns anos de oração também mesmo com aquela palavra era uma responsabilidade muito grande muitos já conhecem a nossa história não era o que nós queríamos estávamos planejando ir embora morar fora então fomos ali três anos orando mas em 2014 no final de 2014 Deus falou conosco que tínhamos sim que aceitar esse desafio que ele estava à frente de tudo isso e eu lembro que logo no início quando nós conversamos quando eu conversei com o Luciano e a Kelly dizendo olha nós vamos aceitar o desafio é claro além da minha esposa Adriana que sempre nós estivemos juntos ali me apoiando sempre ao meu lado sempre encorajando eu não seria o que sou se eu não tivesse a mulher que eu tenho a esposa que eu tenho e teve pessoas que fizeram parte também desse processo e me ajudaram muito e eu não posso esquecer isso além dos pastores Luciano e Kelly também na época o nosso presbitério era composto por nós o pastor Paulo e o Farley a Dani e o Francisco e a Didi os pastores Anderson e Vanusa Sandro e Leslie Junior e Ingrid e Marcelo e José ainda não haviam sido estabelecidos então o nosso presbitério na época era eu e a Adri Luciano e Kelly Francisco e Didi Farley e Dani e Paulo e Juliana Subirá e como eu falei além da minha esposa os pastores que foram assim nos empurrando mesmo para isso nos dando ali palavras de afirmação que tudo daria certo teve duas pessoas que foram muito importantes para aquele processo o Paulo Subirá porque ele olhava para mim e falava assim cara você precisa você vai dar conta eu falava eu não vou dar conta é muita coisa é muito grande não tem como e ele falava irmão vai eu acredito em você vai então eu quero honrar não sei se o Paulo está até acompanhando a gente lá em Orlando e ele falava cara vai eu acredito em você e o Paulo foi muito assim parceiro mesmo para aquele momento só que aí alguns meses depois Deus falou com o Paulo também e aí ele foi para os Estados Unidos e aí é onde entra o Farley porque o Farley era recém ainda chegado ao presbitério mas foi alguém muito importante para aquele momento porque nos empurrou nos ajudou naquele momento naquela transição na consolidação de muitas coisas e eu não posso deixar de registrar isso no dia de hoje foi muito importante ali a gente poder estar junto aprender junto construir muitas coisas juntas em 2016 quando alugamos esse local aqui essa estrutura nova eu lembro que eu cheguei para a nossa equipe eu falei assim olha eu vou precisar dar um tempo talvez de algumas atividades da igreja porque eu preciso me dedicar a construção aqui tivemos muito tempo investindo tempo nesta construção e alguém que me ajudou muito na época foi a Dani eu preciso honrar você Dani essa noite também dando uma palavra de gratidão a você você cooperou muito naquele momento aqui da obra que nós tínhamos sempre quando tínhamos as ideias ali os projetos conversarmos você cooperou muito com aquele momento não só com o momento da igreja como pastora não só o momento com pastores da igreja mas também nessa fase aqui da igreja dessa mudança do água verde para cá porque foi uma mudança muito grande para nós nós saímos de um local que dava nem um terço esse lugar dá sei lá dez vezes quase mais a área toda dá muito mais mais de dez vezes o tamanho do local onde nós estávamos e essa mudança foi muito importante a ajuda de vocês vocês foram muito parceiros naquele momento eu também quero agradecer a Deus pela vida de vocês porque ali eu precisava de pessoas naquele momento como eu falei não tínhamos ainda no primeiro momento não tínhamos os novos pastores em 2016 aí nós já tínhamos os novos pastores mas ele estava envolvido muito com relação ao pastoreio do rebanho então nós nos envolvemos muito nesse local aqui na obra nessa reforma aqui e você foi muito importante Farley também eu brincava até com o Farley falava assim Farley eu preciso da sua ajuda dele o que você precisa reverendo eu preciso você cuida das crianças porque eu tenho uma reunião com a Dani e o Farley cuidava das crianças porque a gente tinha uma reunião não é sempre então eu quero dizer isso a vocês muito obrigado agora é importante a gente entender esse tempo e aonde eu volto a falar da palavra que um dia foi muito forte para mim quando o Luciano falou eu sonho que essa casa que essa cidade ela um dia tenha mais igrejas do que bares então nós sonhamos com isso que Curitiba possa ter muito mais igrejas porque se hoje todos os curitibanos decidirem converter não tem espaço nem a Arena da Baixada lá Michel dá espaço e é um lugar bom para fazer culto porque não chove o Alto da Glória também mas a coisa não está tão boa lá para fazer culto então não tem nem que pegue o estádio de futebol não tem como acomodar todo mundo precisa de muitas igrejas nessa cidade e debaixo dessa palavra eu quero dizer algo a vocês também que vocês possam ser frutíferos nesse novo tempo sobre a vida de vocês que vocês cresçam você aprendeu muita coisa nessa casa Farley você teve muito tempo aqui conosco e você aprendeu muitas coisas e aquilo que você aprendeu o que você pratique você aprendeu princípio você aprendeu aprendeu ética você aprendeu respeito você aprendeu muitas coisas e tudo aquilo que você aprendeu aqui que você pratique então agora nessa nova igreja sua que vocês possam crescer e prosperar também amém e concluindo por fim quando nós iniciamos esse processo uma das primeiras reuniões que nós fizemos eu e o Luciano e eu falei Luciano sou novo no sindicato ainda eu não sei como fazer isso sou novo e eu lembro que algo que ele falou para mim que foi uma palavra que entrou no meu coração quando iniciamos esse processo de transição ele disse assim irmão no final de tudo o que nós precisamos é que Jesus olhe para nós e sorria que ele esteja alegre aquela palavra entrou no meu coração naquele dia no discipulado e o período todo desse processo de transição essa palavra vem todos os dias eu durmo com ela e eu acordo com ela tudo que nós queremos fazer é agradar o coração de Deus e que Jesus neste momento esteja feliz conosco por isso eu quero pedir aos irmãos que estão acompanhando o Farley e a Dani me perdoe por expor vocês mas eu queria que vocês pudessem ficar em pé todos vocês as pessoas estão acompanhando o Farley e a Dani por favor vocês podem ficar em pé eu quero dizer algo a vocês o dia que o Senhor trouxe vocês para esta casa vocês entraram neste lugar vocês foram abençoados e com a mesma mesma forma que vocês foram abençoados o dia que vocês entraram aqui é dessa mesma forma que nós abençoamos vocês nenhuma palavra de maldição sairá da nossa boca contra a vida de vocês porque vocês foram um bênção nesta casa durante muitos anos seria ingratidão da nossa parte hoje da minha parte como pastor desta casa falar e dizer qualquer coisa sobre vocês como eu disse muitos de vocês estão aqui 13 anos 14 anos 11 anos 12 anos e tem uma história cada um aqui a gente tem uma história algo aconteceu então a minha palavra para vocês é que Deus abençoe vocês que o Senhor faça resplandecer sobre vocês a graça sair o favor deles que vocês sejam frutíferos e tudo aquilo que vocês aprenderam nessa casa que vocês coloquem em prática para onde vocês estão indo nenhuma palavra de maldição sairá deste lugar contra vocês nós abençoamos vocês porque o que nós falamos do nosso DNA alcance que quando você chega a este lugar nós recebemos vocês e abençoamos vocês da mesma forma o dia que Deus falasse ao coração de vocês nós iríamos abençoá-los também é isso que eu quero fazer essa noite porque eu acredito que falando isso fazendo isso e por que que eu estou fazendo isso na frente de todos eu quero fazer na frente de testemunhas na frente de Deus e na frente do diabo também porque nada ele terá para acusar nenhum de vocês nada 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 que Deus abençoe vocês meus irmãos que Deus guarde a vida de vocês a família os filhos os sonhos e os projetos de vocês a porta dessa casa também sempre estará aberta a vocês da mesma maneira que nós abençoamos todos vocês para caminharem a porta também fica aberta para que se um dia o Senhor falar o coração de vocês e alguém deseja retornar a porta sempre estará aberta Deus abençoe a todos pastor Luciano eu quero chamar os pastores aqui quero chamar o Farley a Dani também vem cá Farley e Dani os pastores presbitério aqui da casa e mais um detalhe vocês ninguém vai embora não pode falar aqui porque está passando na filmagem a gente não vai dar abraço mas a gente pelo menos um aqui ó um toquinho um super gêmeos ativar a gente vai dar em vocês ok então não vão embora depois assim que acabar não porque a gente quer Farley você gostaria de ter suas últimas palavras gente quem conhece o Farley sabe o gaiato que ele é uma das coisas que nós vamos sentir falta além de toda a bênção que foi na casa é o tanto que fazia a gente rir então não aguentei hoje na hora do louvor fui até ali e falei olha sintam-se em casa pela última vez eu queria que vocês se cassem à vontade para dar uma palavra aproveitar para dar uma última pregadinha né gente estou emocionado de ver tanta gente aqui eu quero que a gente possa cumprimentar cada um de vocês quase que eu falei abraçar que a gente possa cumprimentar cada um de vocês eu me sinto assim muito amado honrado por ter a presença de vocês aqui numa quinta-feira à noite no meio de uma pandemia a gente ama a casa eu e a Dani a gente estava vindo para cá e a gente fez uma oração eu falei Deus o que a gente está indo fazer hoje é entregar o Isaac para o Senhor porque a gente está entregando algo que a gente ama algo com que a gente sonhou a nossa casa e é só uma convicção muito grande de Deus para nos levar a fazer o que a gente está fazendo e eu quero agradecer também estou com tantos pastores amigos aqui deixa eu pedir para vocês levantarem todos os pastores que vieram nos honrar nos prestigiar pastor Luiz 2004 pastor Luiz me deu uma palavra que me fez vir parar no alcance gente então é muito especial ter você Leandro Vieira Michel Valdemar muita gente e muitos amigos Leandro Barreto viajou ele, a Érica o Léo viajaram o dia inteiro para estar aqui com a gente cara amo você muito obrigado Flávio cara muito bom ter vocês e João nosso intercessor vocês podem sentar obrigado e é a gente está assim muito feliz eu queria agradecer aos pastores esse presbitério que a gente sempre amou eu falei hoje para eles que eu sempre senti muito orgulho de fazer parte do time em especial pastores Marciana e Adriana eu acho que nos últimos anos que foram os anos da transição a gente se aproximou demais aprendi muito com vocês a gente foi amado pastoreado cuidado e gente vamos falar real aqui eu sei que tem pastor de um monte de igreja mas é muito singular o que a gente está vivendo aqui hoje quando a gente começou todo esse processo o nosso temor era assim cara as pessoas falavam cara mas os teus pastores vão entender o que você está fazendo eu falava olha se tem alguém no mundo que pode entender o que a gente está vivendo são eles e eu quero agradecer a vocês por tudo pela generosidade cara por todos esses anos a gente foi estabelecido cresceu amamos fomos amados e pastores Luciano e Kelly a gente ama muito vocês pastor Luciano teve duas semanas atrás uma live lá em casa não sei quem assistiu e eu queria dizer para você pastor vocês são muito mais do que pastores para nós né então vocês nos amaram vocês nos ensinaram nos estabeleceram muitas vezes o pastor Luciano cuidou de mim da minha família em todos os aspectos espiritual emocional financeiro gente eu não vou falar aqui mas várias vezes o pastor Luciano me deu socorro me abençoou tirando meu pai natural com certeza você é o cara mais importante na minha vida então como eu disse você me fez crescer me amadureceu me estabeleceu como pastor me lançou para pregar pelo Brasil pelas nações e isso é muito mais que um pastor você é um pai espiritual e isso não vai mudar você é meu pai você me estabeleceu me levantou e hoje você está me lançando como uma flecha que é o que a Bíblia diz que os pais que é o que os pais fazem então gente amo todos vocês quero estar perto e eu quero fazer um compromisso aqui diante da igreja e principalmente diante de Deus a gente a vida inteira por todos esses anos eu falei para Dani Dani já pensou se a gente tivesse ido parar em outro lugar e durante esses 13 anos eu agradeci a Deus vez após vez por fazer parte dessa casa e como o Marcelo falou aprendi muito aqui e eu e eu aprendi como fazer muitas coisas mas mais que isso eu aprendi um coração eu achava que eu entendia reino que eu conhecia que eu pregava reino mas hoje para botar a cereja em cima do bolo vocês estão me mostrando que é reino e eu quero fazer um compromisso diante de vocês e diante de Deus que mais do que me ensinar muita coisa vocês me ensinaram um coração certo para as coisas e eu vou multiplicar o depósito que vocês fizeram na minha vida boa noite queridos obrigada pela presença de cada um de vocês é tão especial nesse momento contar com vocês que nos acompanharam nessa jornada e eu tenho certeza que é só um novo ciclo mas vocês devem e podem permanecer em nossa história seja orando por nós nos acompanhando aqueles que estão indo com a gente para a igreja aqueles que estão ficando eu peço a intercessão de vocês a oração a benção de todos porque vocês nos estabeleceram o reconhecimento do pastoramento vem pelas ovelhas e eu quero especialmente agradecer ao Câncer Jovem que nos recebeu como pastores nessa casa que se permitiram ser tratados lapidados pelo Senhor enquanto pudemos conduzi-los isso foi um verdadeiro privilégio eu amo cada um de vocês eu amo esta casa todos os ministérios os voluntários que nos serviram nós nos sentimos sempre muito acolhidos e por isso que não poderia ser diferente nessa despedida eu sei que vocês estão aqui por acolher a decisão do coração do Senhor mais do que uma decisão pessoal nós sabemos que essa é uma decisão do coração do nosso Deus é nisso que nós cremos e para isso nós avançaremos nós sabemos que um reino dividido não prospera e por isso nós permaneceremos sendo reino com todos vocês esses dias eu orava porque eu sei que é desafiador uma transição eu sei que nós lidamos com emoções com pessoas que muitas vezes não conseguem compreender o que está sendo feito como está sendo feito e são difíceis muitas vezes essas leituras emocionais enquanto eu orava o Senhor falou filha eu estou cuidando do coração dessas ovelhas que são minhas e aqueles que se sentem ofendidos talvez não tenham entendido que é o meu reino sendo estabelecido talvez elas se sintam invadidas no seu próprio reino pessoal mas tenha certeza que eu vou permanecer cuidando dos teus filhos das tuas ovelhas e cuidando do coração de cada um deles então é nisso que eu creio eu agradeço todos que fizeram parte que nos abençoaram nesse processo especialmente a essa equipe pastoral nós sempre falamos que vocês são times dos sonhos e eu tenho certeza que assim permanecerão sendo o sonho de cada um daqueles que estiveram aqui e eu tenho certeza que muitos almejam o pastorado e caminhar com vocês e eu quero estimular porque é um grande time é uma honra fazer parte escolham almejem fazer parte do pastoreio e dessa equipe pra você que tem um chamado eu amo eu aprendi com vocês tantas as coisas e o meu desejo é que vocês possam multiplicar todas as sementes que vocês lançaram em nossas vidas tudo que falaram liberaram fizeram tenho certeza que vocês vão colher assim por um vocês nos amaram vocês nos incentivaram vocês nos lançaram e eu tenho gratidão Marciana e Adriana vocês são exemplares e eu sempre falei da minha admiração por vocês eu os honro diante de todos porque vocês estão à frente dessa igreja como sênior porque o Senhor os escolheu e o Senhor escolhe e nos surpreende quando vocês mesmos diziam não nós já tínhamos olhos de fé pra vocês nós entendemos que vocês deveriam ocupar esse lugar e nós somos gratos porque vocês foram exemplares na condução desse time e continuam sendo em nos lançar em nos abençoar eu mandei uma mensagem hoje cedo pra dizer que eu não ia fazer fiasco hoje mas obrigada pela paternidade obrigada porque eu me sinto uma flecha na mão de vocês obrigada porque eu me sinto lançada obrigada por me ler obrigada por me entender obrigada por ler até quando eu sento torta na cadeira e você sabe que eu estou de TPM e me dava chocolate obrigada por serem grandes incentivadores por ouvir um dia a voz de Deus ao nosso chamado e dar uma resposta ao Senhor e está sendo difícil a entrega do Isaac foi dolorido está sendo até aqui mas eu tenho certeza que por um propósito maior o Senhor é que reina ele que estabelece todas as coisas e eu me submeto ao desejo e ao propósito dele amém amo vocês obrigada ao Câncio Curitiba ao Câncio Pinhais que também está aqui representado e todos os alcances que estão nos acompanhando online foi uma honra fazer parte dessa igreja e somos igreja do Senhor Jesus essa parte mais importante estaremos lá de novo na semana de avivamento todos nós reunidos com as suas denominações mas juntos com o coração alinhado para o reino para a glória dele que ele seja reconhecido através dessa unidade em nós amém pessoal amém eu pedi para falar mais um pouco para não precisar pôr a máscara de volta não eu preciso agradecer a mais um casal de pastores que está aqui é muita emoção a gente mas que é meu sogro e minha sogra gente que estão aqui quero pedir para vocês ficarem em pé o Mário que faz a locução aqui nos avisos da alcance voz de ouro obrigado gente por serem suporte e nos abençoarem tanto amém Deus abençoe bom no início desse processo uma das coisas que eu conversei com o Fale a Dani falei acho muito difícil a gente não errar em nada nós somos imperfeitos nunca tivemos uma experiência de transição né com um casal de equipe plantando uma outra igreja diferente na cidade falei vai ser novo para nós o processo mas tem uma promessa que eu faço muitos anos a Deus e várias pessoas perto é de que apesar de ser inevitável que a gente acabe errando em alguma coisa a gente só quer errar erro novo aqueles erros velhos que já cometemos e aprendemos com eles a gente nunca quer cometer repetir pode ser que daqui a um tempo analisando a gente olhe e diga puxa podia ter feito melhor isso ou aquilo mas vocês e o Deus onisciente sabe que a gente tentou fazer o melhor para que tudo isso saísse bem a gente não está necessariamente morrendo de alegria nesse momento e eu gosto de citar aquele dia que nós saímos numa reunião eu vou ser Marciano e Francisco para determinar alguns desses acertos e a gente passando por aquele hall você falou para o Marciano só me incomoda ver a sua cara triste o Marciano disse você tinha que estar incomodado se eu estivesse feliz aí seria algo ruim então assim tem sido um tempo de emoções para todos nós mas nós decidimos que a gente ficaria feliz não porque vocês vão mas apesar de vocês irem e de coração nós queremos o melhor de Deus para vocês durante esses quase nove anos vocês não foram só colegas de trabalho se for só isso terminava hoje vocês foram amigos e eu anunciei na última reunião com a liderança da igreja falei essa rotura é de estrutura é de CNPJ não de CPF eu brinquei aqui então apesar de entendermos que diante de todos os desdobramentos vocês não só deixariam de ser pastores da casa a gente deixaria de ser pastores de vocês essa amizade que foi construída ela permanece ela vai além e nós queremos viver o reino de Deus é muito provável que no início haja da minha parte e da equipe por instrução minha um excesso de zelo o que a gente não quer é que o pessoal olhe pela história não só de vocês mas de todo o grupo a gente quando fala de gente gente que está indo com 12, 13, 14 anos na casa vamos lembrar que a igreja tem 15 anos ou seja a gente que está conosco desde o início da caminhada então nós não queremos aquela ideia só de que é tudo a mesma coisa serão estruturas diferentes igrejas diferentes mas nós queremos o melhor de Deus para vocês gostaríamos como presbitério de poder orar para vocês se vocês puderem vir aqui a frente gente nós não vamos fazer o que normalmente fazemos impor mãos tocar a gente precisa ser exemplo até nessas questões do zelo das precauções do momento de pandemia mas acreditamos que a despeito dessas limitações do toque do abraço que pelo menos em público nós não estamos fazendo a gente não sei se ficou bonito ou feio isso agora o Farley não está aguentando mais ficar de joelho aqui graças a Deus que dá para editar o vídeo depois nós queremos que você mesmo a distância se puder estenda sua mão ore conosco nesse momento as palavras de bênção não são só formalidade e elas são algo que conta não só a favor deles quando nós como igreja e algo que nós falamos aqui é que não adiantava a gente fazer todo o processo correto se o coração da gente não estiver correto nós temos uma divisão do lado de dentro e nós não vamos viver isso uma palavra que Deus me trouxe quando eu fiz aqueles 40 dias de jejum há dois anos atrás em 2018 foi proteja a igreja e o presbitério de uma divisão não existe nada nesses últimos dois anos que tem me feito orar e batalhar tanto pela igreja como isso agora não adianta a gente decidir tocar esse processo da melhor forma e permanecer em uns ou outros que não entendem com o coração errado era verdade aquilo o que nós queremos é o coração correto amém o reino de Deus é maior do que a placa de uma igreja sempre falamos isso vamos continuar zelando por cuidar daqueles né que são parte da casa local vamos fazer essas claras distinções mas nós apesar de sentir a falta nós vamos nos alegrar por aquilo que Deus vai fazer na vida deles falei por falha não tive a palavra você teve né mas tive uma convicção assim como um dia eu tive uma convicção para te trazer eu me lembro mais de dez anos atrás acho que onze anos atrás foi em 2009 eu estava ministrando no Japão né do outro lado do mundo terminei o culto comecei a ministrar algumas palavras liberando palavras proféticas de conhecimento para algumas pessoas e o Espírito Santo falou nítido e claro comigo a respeito de trazê-los para essa equipe né da mesma forma como um dia houve uma convicção para trazer para liberar então eu acredito que o senhor que tem cuidado de vocês vai continuar fazendo e que vocês vão ser benção pode ser que daqui a um tempo a gente fique mais feliz do que está agora mas nós estamos nos alegrando pelo que vem pelo que Deus fará apesar de dizer que nós vamos sentir falta eu esqueci de dizer uma palavra para quando eu estava falando com a equipe que está acompanhando o Fagner nós não estamos perdendo vocês nós estamos semeando todos vocês semeando para o reino então por isso que a minha palavra é que vocês cresçam cresçam debaixo da graça de Deus porque nós como alcance estamos semeando e se nós estamos semeando nós vamos colher amém você também Dani só para mostrar que era mais forte então está bom então você não esqueceu fui eu que distraí vamos orar pode ficar em pé Fagner pode ficar em pé Deus ouve do mesmo jeito praticamente essa já foi a academia dele hoje subiu desceu não sabia que eu conseguia fazer isso não não nós vamos parcelando a oração gente a hora que eles levantam a gente para a hora que eles ajoelham a gente continua eles sempre me ouviram brincar aqui em momentos mais solenes quando nós vamos orar eu digo vamos fazer a moda antiga né e a moda antiga é esse ajoelhar-se diante do Senhor dizendo nos submetemos ao Senhor e ao que Ele tem ok eu oro primeiro você depois se alguém entender que precisa orar ou falar algo da parte de Deus a gente não quer correr tanto é se não depois a gente fala o resto que tem que falar depois vocês terminarem de conversar com as pessoas no final Pai nós entregamos a vida do Fale e da Dani juntamente com eles ó Deus todo o grupo como já foi declarado e nós de fato queremos sim encomendá-los ao Senhor e a Tua Graça oramos pelo cumprimento do Seu propósito pleno na vida deles manifestamos nesse dia gratidão gratidão não apenas pelo serviço Senhor pela comunhão por todo envolvimento nesses anos por tudo o que pudemos fazer juntos para o Senhor uns pelos outros e nós queremos que o Senhor receba a nossa gratidão e hoje nesse momento juntamente com a nossa gratidão nós liberamos palavras de bênção Senhor de encorajamento de fé oramos que o Senhor seja de fato aquele que continue dando direção proteção graça favor unção orientação e que todo o Teu propósito tudo aquilo que o Senhor predeterminou no Seu conselho fazer ó Deus na vida dos nossos irmãos e através deles se cumpra plenamente em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus amém pai nós oramos Senhor Deus liberando Farley Dani Senhor também juntamente com a equipe para que eles possam Senhor cumprir aquilo que o Senhor tem colocado no coração deles Deus toda a autoridade que foi dada a eles um dia nesta casa nós também removemos nessa hora Senhor porque entendemos que eles vão seguir novos caminhos Pai Deus mas nós queremos pedir graça e favor do Senhor sobre a vida deles Pai nós oramos e pedimos Senhor ser com Teus filhos Senhor fortalece o Senhor debaixo da Tua poderosa mão Deus e que eles possam ser frutíferos Senhor para o Teu reino e que tudo Pai seja para a honra e glória do Teu santo nome e assim Senhor como falamos essa noite aqui que o Senhor se alegre conosco Senhor é o nosso desejo no nome de Jesus Amém 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 Consegue O pessoal me largou na metade Eu vou nós queremos Eu vou deixar você fazer o que você tem e eu tenho que fazer o que você tem Ah é Ok Então eu queria chamar o Gustavo e a Débora vem cá Gustavo e a Débora também agora neste momento A gente quer dar uma lembrança aqui para vocês um presente honrar vocês e aí eu quero aproveitar também o Gustavo e a Débora o Gustavo e a Débora eram diáconos aqui na casa na igreja então nós queremos também honrá-los com um presente abençoando a vida de vocês Eu quero até aproveitar e fazer uma distinção eu sei que isso muda de lugar para lugar em algumas igrejas o diácono é visto simplesmente como alguém que serve para nós no Novo Testamento não existe ordenação e dom ministerial você não vai achar em nenhum lugar da Bíblia alguém que foi ordenado pastor evangelista mestre as ordenações no Novo Testamento estabelecimentos eram só em dois níveis ou presbítero e bispo que é a mesma coisa ou diáconos e tanto um como o outro funcionam nesses dons ministeriais para nós diáconos na casa são ministros a diferença entre os diáconos e os pastores é que eles não ocupam uma função de governo então assim embora a gente não possa fazer isso com todo o grupo e mesmo reconhecendo a posição distinta a gente não podia deixar também de expressar além de gratidão honra pela posição que vocês ocuparam na casa eu queria deixar claro isso ok gente pode presente para o Farley e a Dani obrigado o meu é bem menor que a flor o Farley e a flor é de chocolate também queremos dar um presente para o Gustavo e a Débora também a costela a costela de chão não pode abraçar ou não pode abraçar a gente vê no mesmo a gente já estava junto antes daqui então não dá para consertar é difícil não tem conserto derruba a transmissão não 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 derruba não que tem algo importante não derruba ainda não que tem coisa importante é pode pode nós temos uma última coisa a fazer mas acho que vou deixar vocês sentar especialmente você Farley nós tomamos uma decisão como presbitério é em relação ao Farley e a Dani de que mesmo com a saída deles nós seguiríamos abençoando a vida deles até o final de 2021 investindo no seu sustento pessoal o apóstolo Paulo diz em segundo aos Coníntios 11 e 8 falando com essa igreja diz eu despojei outras igrejas recebendo deles salário para servir vocês provavelmente aquele lugar não tinha condições de fazê-lo nós não sabemos os porquês mas havia mantenedores nós queremos não apenas numa reunião como essa fazer algo para o inglês ver ao temor de Deus nosso coração porque se o inglês está vendo ou não está vendo Deus está vendo tudo e nós queremos fazer em primeiro lugar para honrar Deus e os seus princípios e apesar de como igreja como instituição a gente está fazendo esse investimento é lógico que a igreja vai fazer isso como oferta a nova igreja a nova associação que vai repassar para eles nós queremos dar oportunidade a cada um de vocês que estão aqui cada um de nós isso me envolve e mesmo aqueles que estão nos acompanhando aí pela transmissão ou mesmo essa reunião que vai ficar gravada e quiserem fazer isso depois nós queremos levantar nesse momento uma oferta de amor e gratidão para a vida do Farley e da Dani a palavra de Deus diz lá em Êxodo 21 que até quando um escravo servia quando um hebreu era escravizado por outro ele serviria no máximo seis anos e no sétimo ano sairia livre até quando chegava o momento desse escravo sair a ordem de Deus para as pessoas era não despeça ele de mãos vazias não havia vínculo não existia um relacionamento de amizade amor ou respeito estamos falando de um escravo e Deus disse não despeça de mãos vazias se o escravo não podia ser despedido de mão vazia depois de servir seis anos nós não podemos olhar para pastores serviram a casa aqui não é uma comparação com o escravo é um contraste nós não podemos olhar para eles e simplesmente deixar sair de mãos vazias a questão não é se existe ou não necessidade é por isso que eu falei antes que a igreja vai seguir fazendo investimento no sustento pessoal deles nesse início do novo ministério nós temos sido desde o início uma igreja que investe não só do lado de dentro investe no lado de fora investe em missões distantes mas também perto mas apesar de como igreja estamos fazendo isso nós queremos começando de nós os pastores a liderança nós queremos abençoá-los nós queremos ofertar na vida deles então nós vamos fazer o seguinte se você quiser entregar uma oferta em dinheiro isso vai ser recolhido aqui eu só peço que hoje nenhuma oferta ou dízimo que você queira destinar a igreja seja entregue hoje faça isso em qualquer outra reunião tudo que nós entregamos hoje aqui é para abençoar a vida deles então nós vamos recolher ofertas no gasofilácio eu pedi até por questões contábeis não vou entrar em detalhes que o Farley nos permitisse colocar os dados da conta pessoal deles porque nós queremos que tudo isso seja entregue de forma física que o recurso eletrônica vá direto para a vida deles é uma oferta não é para a igreja nós queremos abençoar a vida deles nós queremos honrar a vida deles a família deles e queremos que eles sejam abençoados nesse dia não apenas com palavras de amor reconhecimento com oração mas mesmo com investimento financeiro também teremos algumas máquinas de cartões você vai ver alguns nomes diferentes nós temos algumas delas de uma empresa do Farley outra minha porque nós não vamos envolver a igreja nisso então pode ser que apareça um nome diferente Orvalho Valentes pela Verdade tudo isso está sendo repassado e redirecionado a eles e nós queremos fazer isso não como mero protocolo queremos colocar o nosso coração nisso e diante de Deus dizer Senhor honramos o Senhor e honramos esse casal que nos serviu então quero encorajar você que está aqui você que está nos acompanhando a distância que a gente possa caprichar e abençoá-los como diz o mineiro do interior de com força amém Música Obrigado.